Olá a todos, bem-vindos a mais um Diogo Desafio da Semana. Bem, esta emissão é um pouco diferente porque mete aqui fim do mês, feriados, etc. Em todo caso, nós queremos agradecer a todos vocês a vossa participação no tema janelas, foi espetacular. Ótimas fotografias, muito bonitas, lugares espetaculares. Foi pena, foi alguns não colocarem o sítio onde tiraram as fotos. Era bom terem indicado, mas ainda vão a tempo, ainda conseguem colocar isso se quiserem. Nós deixamos, como sempre, um miminho para vocês, o slideshow de alguns desses momentos. Música 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 E que tal? Como sempre? Ótimas fotografias, ótima participação, alguns comentários bem interessantes, pessoal a comentar e a responder, ótimo mesmo. E como sempre também, o novo tema, o novo tema é carros antigos, isso mesmo, carros antigos. Portanto, pessoal, vamos lá ver aqueles carros que vocês sabem onde eles estão ou costumam passar ali na vossa rua ou que nem tenham que andar um bocadinho para ir fotografar um. Se calhar, se calhar tem algumas no baú, quem sabe, vamos lá pôr fotografias sobre carros antigos. Está bem, pessoal? Fica combinado? Ok. E sobre o novo desafio da semana 3, profundidade de campo. Bem, vai terminar agora este desafio, vai surgir um desafio novo. Ainda não dissemos quais são os prémios, não conseguimos fazer isso. Esta semana foi um bocadinho corrida e complicada por causa dos feriados, por causa de algumas situações que houve na Niobo, tivemos que alterar algumas coisas. Depois vamos pôr um vídeo sobre isso, mas no Facebook da Niobo, não aqui no Niobo desafio da semana. Mas, já sabem, quem quiser participar tem até agora ao fim do mês para participar e depois vai ser lançado um vídeo novo. Provavelmente, dia 2, vamos tentar lançar o vídeo com o novo tema, o novo desafio e vamos também dizer qual é o vencedor do desafio 3 e atribuir os prémios a este vencedor. Ok? Fica combinado? Portanto, já sabem, vamos tentar agora dia 2, dia 3, lançar o vídeo do novo desafio da semana 4 com o novo tema. Fica combinado? Tchau aí, pessoal! Tchau!